Se o casal for inteligente, se fará semente. Se a gente não for inteligente... O que é isso? Ai! Porra, cara, sabia! Não tive culpa. Claro, a culpa não foi sua, foi o prédio que deu ré. O que foi isso? Parou. Começou. Eu não quero brigar, não. Não comecei nada. Eu não sinto você, eu só percebo teu jeito performático. Eu não sinto você direito, sabe? Eu acho que eu sei o que você está querendo. O lombo é bom comer no pão. Não, não. Para de tomar seu lombo. Será que você não é viado? Que negócio é esse? Você é viado agora? Não, porra. Eu não quero comer você, não quero comer outro homem. O que é que você comprou isso dele? Para te comer. Para! Não quero que você me beije. Não quero que você me coma. Me come? Claro. O que é que está acontecendo? O arcavamento das aves. Duas torres vão cair. O teu pau. O que é que tem meu pau? O teu pau é a primeira torre. Traí você. O homem não conta quando trai. Só que eu sou diferente. Você está me traindo? Dá aca a boca, vai. Eu nunca vou te trair. Eu transei com outra ontem. Só penso em você. Só quero você, porra. Estou com medo que você esteja perdendo interesse por mim. Não é isso. Cansei de dar. Sempre eu abrindo as penas para você me comer, cansei. Agora eu quero comer também. Pô, você é foda, a gente não faz nada para se fazer os meus desejos. Pô, eu não quero dar meu cu, pô. Ah, mas o meu você quer comer. Você gosta? Ah, esquece. Você acredita em casamento? E aí, você é foda, a gente não faz nada para se fazer os meus desejos. E aí, você é foda, a gente não faz nada para se fazer os meus desejos. E aí, você é foda, a gente não faz nada para se fazer os meus desejos. E aí, você é foda, a gente não faz nada para se fazer os meus desejos.